Vamos rezar juntos hoje? Então estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Jesus, querido e amado, nós queremos hoje entregar a nossa vida, ao seu cuidado, diante dos teus olhos. Ensina-nos a viver uma vida contigo, Senhor, pautados no seu ensinamento. Ensina-nos a sabermos compartilhar, doar, entregar, confiar, a enxergar com os olhos espirituais. Muitas vezes coisas que, na verdade, nós nos afundamos em olhos materiais. Nós te pedimos, Senhor, sabemos que nós temos um corpo corruptível e uma alma inconstante. Ajuda-nos a combater a nossa fraqueza, Jesus, e assim conservar as graças e os tesouros sobrenaturais que tens para nós. Jesus, querido, Jesus, amado, fazei-nos aprofundar nos teus ensinamentos. Desperta em nós a sede de ter essa intimidade contigo, de querer mais e mais estar perto de ti e de enxergar no outro os teus olhos. Ajuda-nos, Jesus, a conviver com aqueles que nos são difíceis, a ter mansidão, humildade, tolerância. Ajuda-nos a superar as situações difíceis, pessimistas, que nos parecem como barreiras. Ajuda-nos, Senhor, a derrubar as barreiras. Nós queremos mais e mais beber da fonte do vosso amor, esse amor inesgotável. Esse amor que tudo consola, que tudo perdoa, que tudo renova e que tudo salva. Jesus, manso e humilde de coração, fazei os nossos corações semelhantes ao vosso. Pedimos também a intercessão de sua mãe, nossa medianeira, nosso exemplo maior de fé, obediência e resignação a Deus. Mãe querida, nossa Senhora das Graças, rogai por todos nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. E nós estivemos reunidos e nos manteremos unidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto